Danado Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar Se alguém por mim perguntar Diga que eu só vou voltar Depois que eu me encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Rir pra não chorar Se alguém por mim perguntar Diga que eu só vou voltar Depois que eu me encontrar Quando eu me encontrar Quando eu me encontrar Depois que eu me encontrar Quando eu me encontrar Depois que eu me encontrar Depois que eu me encontrar Quando eu me encontrar Quando eu me encontrar Obrigada.